Galera, se você quer descobrir como chegar a 3.000 rebits, já deixa o like aí, assista o vídeo até o final, você comenta aí galera, porque não é fácil chegar a 3.000 rebits, mas eu consegui chegar nessa meta e estou com 19.5 bilhões de genais, beleza? Se você quer saber como, assista o vídeo até o final e é nóis e tenha um ótimo vídeo. E aí galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Já deixa o like aí para fortalecer o canal. E hoje galera, eu vou trazer uma meta incrível aí de rebit, beleza? Então se você já gostou dessa ideia, já metralha de like e se inscreve, é isso aí. E a meta hoje galera, é de 2.840 rebits. A galera, quem comentou aí no último rebit que eu fiz, que era o desafio que eu falei que era para vocês pedirem, vocês pediram aí e eu decidi fazer de 2.840. Então, quem comentou 2.840 vai aparecer aqui do lado, beleza? Então vai ser o seguinte, eu vou estar pegando e mostrar para vocês aí os bugs dos pets que eu fiz, beleza? Eu fiz um bug aí com o pet ouriço, né? Eu mostrei até para vocês um vídeo e eu falei para vocês que ele ia estar com 1 milhão. Eu não deixei ficar com 1 milhão, mas foi quase galera, chegou perto. Então esse ouriço aqui, a aura chegou no 1 milhão, não sei porque a aura chegou primeiro, né? Eu vou mostrar para vocês que ela está com mais de 1 milhão de força, 1 milhão.8, beleza? Então essa aura está muito forte, aí ela está com 1.08, né? Tanto como dano, tanto como durabilidade, mais de 1 milhão. Então aí, como eu vou ganhar o dobro, né? Por causa da conta premium, né? Ela vai dar 2 milhões e 16, né? 2 milhões.16, eu acho que é mais ou menos isso. E os pets aqui galera, eles estão dando 650. Eu podia deixar completar 1 milhão de força, mas eu não vou deixar galera. Vai que a conexão caia e eu perco o meu filho, né? Aí eu não vou conseguir fazer rebate. Mas aí, ó, você passar quanto? 5 pets desses com 650 mil. Como eu ganho o dobro, ele vai dar mais de 1 milhão. Então o desafio que eu falei para vocês que eu ia concluir também de chegar a 1 milhão vai ser meio que concluído, né? Então ele vai dar 1 milhão 230, mais ou menos isso aí. Então são 5 pets com... Nossa, vai dar 5 milhões. Vai dar uns 6... Vai dar uns 8 milhões, galera. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou equipar eles. Vamos estar equipando. Então para você estar deixando esses ouriços assim, é muito fácil. Tem um vídeo que eu fiz, né? Ontem mesmo, postei a tarde já. Obrigado a todos vocês. Já estão 25 mil inscritos, galera. 25 mil inscritos. Eu agradeço a todo mundo aí, toda vez que eu posto o vídeo, galera. Se vocês puderem já entrar, já deixar o like e comentar. Eu fico muito feliz, beleza? Então, tipo, eu vejo que tem muito inscrito aí, fiel. E eu sempre vou estar sortendo o pet. E também vou estar sempre ajudando vocês aí a ficar forte. E ajudando vocês a saber aonde buga, né? Porque toda vez que você tiver dúvida, você vai vir no meu canal e vai saber aonde buga. Em qual tanto de hermit vai bugar, né? E vocês vão ter meta igual eu estou fazendo aqui, beleza? Eu vou fazer hermit, vou zerar meus 400 bilhões de força praticamente. Vou zerar, depois eu vou ter que farmar de novo. Mas quanto mais hermito eu fazer, mais capacidade de conseguir mais força eu vou ter, beleza? Sobre o pacote aqui, eu vou estar sorteando aqui, ó. Faltar 11 dias. Eu vou tentar ser sorteado a mais dois. Eu vou tentar ainda, beleza? Nesse final de semana eu vou ver se eu consigo sortear mais um. Mais um pacote. Não sei ainda se é amanhã ou depois. Eu vou ver certinho. E semana que vem, antes de acabar o tempo, eu vou sortear mais outro, beleza? Isso tudo vai depender de você. Se você deixar o like aí, compartilhar e se inscrever, né? Porque tem muita gente que assiste, mas não se inscreve, galera. Aí eu já peço aí pra você se inscrever, que é pra aumentar aí e a gente crescer todo mundo junto, beleza? Então como vocês podem ver, esses aqui são muito fortes, ó. Esse spot aqui, quem ganhar, vocês quiserem bugar, você já pro vídeo já consegue bugar também, beleza? Tá aí, ó. O Speed Sally, né? Que ele é também muito top. Ele tem força, durabilidade e agilidade. E esse aqui, que tem durabilidade, tem força, durabilidade e dano. Então, quem conseguir equipar dois, é que precisa de dois aqui, galera. É um dos mais top aí, ó, beleza? E tem o outro aqui também, que ele dá força, né? Cadê ele? Esse aqui da pedra, ó. Esse aqui também dá durabilidade, força e dano. Mas sempre eu gostei mais do Sargento, que ele dá mais força. Só que um, ó. Um dá mais força, o outro dá mais durabilidade. É mais ou menos isso, tá vendo? Então é o seguinte, pra o vídeo não ficar muito grande, vamos começar a fazer os Herbit, beleza? Então hoje, vamos fazer o teste primeiro, né? Eu acho que a hora já tá equipada. Vamos fazer o teste primeiro. Ele tá equipado aí com um milhão de força. A gente vai fazer o teste, vai evoluir. A gente vai começar a evoluir aí os Ouriço. Mas a gente vai fazer o teste aí, quanto eu vou tá ganhando de força. Vamos lá? Quanto foi, galera? Cadê que eu nem vi? 8.67 milhões de força, galera. 8.67. Você vê que agilidade não tem, galera. Porque essa arrow não dá agilidade, se eu não me engano. Ela não dá. Ela dá durabilidade, força e dano, né? Eu acho que é isso. Então, você vê que eu tô farmando 1.08 milhões de durabilidade, igual eu tava farmando na pedra. E a força que é os Ouriço, que ele tá dando muita força, porque ele só dá força. O Ouriço só dá força e a aura dá força, durabilidade e dano. Vamos ver? É isso mesmo, ó. Tá vendo? Por isso que não tem agilidade. Então, depois eu vou ter que farmar agilidade também. Mas eu ganho bastante agilidade aí. Você pode ver que eu ganho sem ter nada, nenhum pet e nem a aura dando agilidade. Mas eu ganho 600 de agilidade. Então, pra enxergar minha meta de agilidade, depois é rapidão. Ó, 400 bilhões de força. Nossa, muito incrível. Mas é isso aí. Vamos lá. Eu tenho que pegar um peso pra não bugar, né? Agora, não precisa ter tanto medo, porque se bugar, você não vai virar anão. Não vai ter muito trabalho aí, beleza? Então, deixa eu ver o que é que eu pego. Vou pegar daqui dessa área mesmo, galera. Vou pegar dessa área. Vou tá pegando dessa. Poder pegar da área ali, mas eu vou pegar daqui, que às vezes ela tá dando até mais um pouquinho de força, né? Vamos lá. Cadê? Vamos entrar aqui por debaixo. Pronto, peguei. E aqui a gente já consegue começar a fazer os rebates, beleza? Então, a meta é de 2.500... 2.840, não é isso? 2.840. Galera, se vocês acham que eu consigo, metralha de like, beleza? Vamos ver se tudo... Por mim, eu conseguiria, galera. Vai demorar um pouco, mas eu consigo. Vai depender de mim. Se a internet não cair pra lá, daqui pra lá, a gente vai conseguir. Então, vamos. E gemas, galera. Meu Deus do céu. Vai chegar lá, praticamente, em... Vamos dizer, 20 bilhões de gemas. Por aí. Se não chegar, vai ficar quase. Porque eu tô ganhando quase 12 milhões de gemas por rebate. Vamos lá, então. Vamos começar. Primeiro rebate. É aí, ó. Primeiro rebate rapidão. E aí, eu já vou começar a farmar, já, ó. Já tá dando até a farmada ali. Então, eu preciso de quanto? Vamos dar uma olhada aqui. Tá dando 8 milhões, né? Eu preciso de 11.9. Então, com dois cliques, né? Com mais uma farmada aqui, eu já consigo fazer mais um rebate, ó. Muito bom, né? Então, até alcançar, galera, os 17 milhões com dois cliques. Quando ele chegar lá, eu já vou ter muito rebate. Então, eu vou precisar só de dois cliques por enquanto, né? E aí, eu vou estar acelerando também o vídeo. E vocês vão estar acompanhando. Eu vou estar voltando com vocês, ó, galera. Eu completei 2.500. 2.600, 2.700, tá? Quase, entendeu? Eu vou voltando com vocês. E eu espero que vocês assistam o vídeo até o final. Pra me dar essa força aqui. Quanto mais vocês assistirem, galera, mais me ajuda. Quanto mais dá que você deixar também, mais me ajuda. E é isso. Vamos que vamos. Vou começar a fazer mais um rebate. E aí, essas gemas, galera. Pode ficar cegado que essas gemas eu vou pegar muito pet. A galera fala que é pra mim que tá pegando e duplicando pet. Galera, eu não aprendi a duplicar pet ainda. Mas quando eu aprender, eu vou duplicar. E vai ficar as gemas guardadas aí. Eu vou aprender a duplicar. Vou ver se eu consigo trazer até um vídeo pra vocês duplicando pet. Né? E se eu duplicar é bom, né? Porque, tipo, eu evoluo, né? Tudo. Não precisa ficar pegando. Gasta muito tempo pra pegar as pet bom. E eu vou tá duplicando bastante e dando muito, muito mais ainda do que eu já sortei, né? Mas é isso aí. Vamos que vamos. Então, galera. Voltei aqui rapidinho. Já tô com 2.499, galera. É muito rápido. Você fazer rebate. Eu tô fazendo rebate, galera. Com oriço. Galera, cadê os oriços? Ah, o oriço, galera. Ele tá embaixo porque ele não é aqueles que voam, né? Esses pets são que ficam, tipo, na terra. Então, eles ficam aí embaixo. Ele tá meio que na minha cintura. Como ele tá bugado, né? Aqui com o peso. Ó, você tá vendo o peso na minha mão aqui em cima? Meio verdinho. Pequenininho. Então, aí o peso tá ali escondidinho, né? Fica na mão bugadão ali. E os oriços tá tudo aqui embaixo. Beleza? Eu achei que tinha sumido. Só que eu lembrei que ele não fica lá em cima. Só os que voam mesmo que ficam lá em cima. Que você consegue ver a redor aqui. Beleza? Então, a gente vai tá completando aqui já os 2.500. Falta 340 rebate, galera. Tô falando pra vocês assim, galera. Vocês acham que é muito, mas não é muito. Se vocês tiverem paciência e tiverem pet bugado, ó. É a velocidade que eu consigo fazer, beleza? Sempre quando você fazer, você deixa um tempinho. Porque se você clicar, não vai. Vou mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, aqui. Eu já liguei o autoclick, ó. Já tá juntando a força. Tá vendo? 8 mil. 8 milhões. 17 milhões. Já consigo fazer o rebate. Já dou um tempinho aqui, ó. Já venho aqui. Aí eu já consigo fazer, ó. Tá vendo, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês que vai completar rápido. E eu vou tentar fazer e não vai fazer, ó. Vou fazer aqui. Deixa eu ver agora, ó. Ó, não foi. Se eu cliquei, não foi. Agora ele vai, tá vendo, ó. Tem um tempinho de delay ali que é pra você tá clicando. E você tá fazendo o rebate, beleza? Então já tá com 2.503. Teve gente que pediu a meta com 2.500, mas eu não sabia se bugava com 2.500. Então eu decidi bugar com 2.840, que é uma meta boa também, galera. Pra mim, ó. Você vê que eu tô com 12.7 bilhões de gemas. Então eu quero juntar aí bastante gemas mesmo. Muitas gemas. E eu vou conseguir, galera. Falta 300 e tantos rebates. Vixe, vai ser muitas gemas. E o que é que a gente vai fazer? Vai continuar fazendo os rebates quando eu completar mais outra meta aqui. A gente vai e eu volto com vocês, beleza? Aí, galera. Voltei aqui. Tô com 13.9 bilhões de gemas, né? E tô com 2.599 rebates. Vou completar aqui. Talvez até as gemas vai completar. Ah, não completou ainda. Mas ela vai completar já, já. Eu tô aí com 2.600 rebates, beleza? Tá faltando 240 rebates pra gente bater a meta aí. Vocês viram que é rápido, galera. É rápido. Eu tô pulando um pouquinho, mas é muito rápido. Eu mostro pra vocês que a velocidade, dependendo dos pets que você bugue, galera, é muito rápido pra você conseguir. Entendeu? É muito. Tipo, ganham velocidade. Milhões em velocidade, tipo, muito veloz. Beleza? Ó. Vou completar logo aqui pra vocês verem os 14 bilhões de gemas. Que é gema pra não acabar mais nunca mesmo, né? É muitas gemas, então. Aí, completou. Já tô com 2.603. Como vocês podem ver, tá vendo? 2.603 rebates. Então, falta pouquinho pra gente bater a meta, né? Tava faltando 500. Agora tá faltando 237, eu acho, né? Pra gente bater a meta. Então, vai ser rapidinho. Quando eu bater outra meta aqui, eu volto com vocês e a gente vai até bater a meta aí. Pra você não esquecer, quando eu bater a meta de 2.840, eu vou fazer o quê? Eu vou tá pegando o pet da área de 30 rebates e da área da nova atualização pra gente fazer o teste pra ver se buga os pets. Porque se não bugar, eu vou ter que ir fazendo o teste até bugar, beleza? Então, é isso. Vamos que vamos. Vamos continuar. Olha aí, galera. Já tô com 2.699, vou tá completando aqui os 2.700 e já tô com 15.2 bilhões de gemas. Galera, nossa, é muito incrível que eu tá conseguindo essa meta, porque é uma meta que sempre eu queria tá alcançando, né? Que é os rebates aí, chegar a 3.000 depois, depois a 4.000. Vocês vão escolher aí, galera. Vamos falando uma meta que eu posso tá cumprindo. Tem que ser uma meta, galera, que eu consiga bugar, beleza? Porque vocês já veem espaço uma meta. Às vezes eu chego lá pra bugar pet, aí eu não vou conseguir bugar mais pet. Mas passo uma meta não muito grande, que não seja tão difícil de alcançar, mas seja uma meta boa. Por exemplo, essa que eu alcansei, que eu tô tentando alcançar, é uma meta boa. Porque só foram 500 e rebate a mais, não é isso? Então, é isso. Vamos tá completando aqui o próximo rebate. Ó, como vocês podem ver. Aí, como vocês podem ver, ó. 2.700, beleza? Então, você vê que a aura é tanto poder, galera, que eu tô ganhando com os rebates aqui. Ó, como eu tô aí, ó. Isso aqui, galera, é um bug da aura, eu acho, né? Quando você tá grande, você fica pequeno e a aura continua grande. Então, mas eu acho muito top, porque, tipo, é muito bonito, né? Mas é isso aí. Vamos aqui, vamos continuar. Vamos continuar, galera. 2.700, tá faltando 140 rebates, beleza? E a gente vai tá fazendo um teste aí pra ver se bugar. Já concluí, já posso fazer mais um rebate. É muito rápido, galera. É muito rápido. É isso aí. Vamos que vamos. Então, galera, eu voltei aqui, já tô com 2.835 e a meta é 2.840, beleza? Então, falta só 5 rebates. Eu deixei 5 rebates, que é pra vocês acompanhar comigo. Galera, eu falei que ia pegar, talvez, 20 bilhões de gemas, mas não vou conseguir pegar. É, foi, chegou perto, ó. 17 bilhões, ponto 1, vai aumentar, eu acho, pra ponto 2. Mas ficou pertinho aí de 20 bilhões de gemas, galera. Mas é uma meta aí muito incrível, não é isso? Então, vamos lá, vamos tá completando aqui. E vou tá demonstrando pra vocês a velocidade que eu tô fazendo os rebates, galera. Muito, muito veloz, ó. E aí, o que a gente vai tá fazendo? Rapidão, a gente vai tá pegando o patch ali da área de 30 rebates e pegando da nova atualização. Eu posso até ter algum patch ali, mas da área de 30 rebates eu acho que eu não tenho. E eu vou tá pegando o bug que eu quero bugar, tanto lá na nova atualização ou tanto na área de 30 rebates também, beleza? Então, vamos que vamos. Rapidinho, ó. 38, né? Tem que olhar aqui pra esse passar, aí se você não conseguir bugar o patch já era. Vamos lá. Bota só mais um, não é isso? Bota só mais esse. Pronto, agora é só esperar aqui, ó. A meta foi concluída, né? Com sucesso. Graças a Deus, tudo certo. O que é que eu vou tá fazendo aqui? Pular. É isso. Vamos desequipar todos os patch aqui. Depois eu vou dar uma formadinha, galera. Só que pra mim fazer isso, porque não tá bugando mais, né? Não tá virando não mais. Mas pra mim tá fazendo sem erro, vou tá crescendo. Aí eu vou mostrar pra vocês, galera, sem nada. Você viu que eu desequipei todos os patch? Tá desequipado. A Aro também tá desequipado. Tá tudo desequipado. E eu vou mostrar pra vocês aí a diferença aí com o rebate, beleza? 2840 rebate. Vamos lá, ó. Beleza? Você viu o tamanho que cresci rápido? Aí chegou quase buga, ó. 5000.72 aqui. Se for na nova atualização, ele vai farmar mais. Se for na hora de 30 rebate, ele vai farmar mais. Tipo, ele vai farmar bastante, ó. E eu posso tá farmando muito mais aqui. Velocidade e tudo. É isso, ó. Vou tá farmando um pouquinho. Vou deixar crescer um pouco aí, que é pra vocês verem. Ó, ele vai crescer. Gente. Ó, galera. Nunca aconteceu isso comigo. Nossa. Acho que aí deve ser agora. Ele tá crescendo bastante. Aí deve tá bugando, ó. Beleza, ó. Ó. É só com 100 rebate que eu fiz, tá ligado? É só com 100 rebate. Não tem nada aí. Nem aura. Não tem nada, ó. E eu vou crescendo naturalmente. Ganhando velocidade também, ó. Então no alto clique aqui, tá vendo? Vai crescendo bastante. Daqui a pouco eu não consigo nem me ver mais, ó. Tá vendo? Ó. Você vê que tem hora que farmar 5.14. Então é isso. Vocês viram aí? Vou diminuir o tamanho aqui. Porque senão vai ficar muito grande, né? E vai ficar meio complicado aí. Ó. É a hora quando buga. Vocês viram aí? Deixa eu ver. Tem velocidade? Eu acho que eu não tô com velocidade. Ah, eu me peguei um pouquinho já. Rapidão eu peguei, ó. Vamos lá então. É a hora de nós fazer o teste aí agora. Vamos tá pegando aqui o pet. Tem que ser rápido, galera, pra o vídeo não ficar muito grande. Mas beleza. Vamos lá rapidão, ó. Você vê que eu ganhei até um pouco de velocidade que eu não tinha. Vamos tá pegando aqui. Quero pegar um daqui e outro lá, beleza? Pode ser qualquer um. Pode ser esse. Pode ser... Eu queria pegar também o... Como é que fala? O cibernético, né? Que eu não tenho nenhum. Evoluído. Mas eu vou pôr 5 pet aí pra gente ver se buga. Até eu acho que o ouriço que eu vou botar aí o ouriço, né? Pra ver se ele também tá bugando. Vamos lá. Aqui já dá, galera. Mas a gente pode fazer até um teste aqui, ó. Rapidão. Eita, quase que eu cai na água, ó. A gente pode fazer um teste aqui, ó. Coisa rápida também aqui na pedra de 30 rebite, né? Vamos lá. Da outra área aqui. É essa. E... Esses aqui, beleza? Vamos lá. É rapidinho, galera, ó. Muito rápido. Pronto. Agora é só equipar o soco. E a gente vê o pet aí se ele vai bugar ou não. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que bugue. Porque esse bugar aqui, galera, ele buga lá também. Se não bugar aqui, eu acho que ele não buga lá. Beleza? Então, o bom é que bugue, né? Porque senão eu vou ter que aumentar mais o rebite. Vamos lá. Por enquanto, nenhum bugou, né? Nenhum bugou. Ele não vai bugar, não. Pelo jeito, galera. Não vai bugar. Não bugou nenhum por enquanto. Não bugou nenhum, ó. Tá vendo? Então, vai ser com 2.880. Deve ser, ó. Nenhum bugou. Nenhum mesmo, ó. Tá vendo? Nenhum pet bugou. Vamos ver aqui. Pera aí. Já tá vendo aqui. Esse aqui não bugou nenhum. E esse aqui também não bugou. Então, ele não buga com 2.840. Pelo menos pra mim não bugou. Beleza? Então, a gente vai fazer mais rebite. E aí, quando tiver com 2.880, aí eu volto com vocês. E a gente vai fazer o teste aí se buga, beleza? Então, galera. A meta era 2.840, mas eu acabei tentando bugar. Porque eu não tava conseguindo bugar pet. Quer dizer, até agora eu não consegui. Mas aí eu fechei em 3.000 renascimento, beleza? Fechei em 3.000 rebite. E aí, o que vai acontecer? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Mas, depois eu vou continuar tentando aí. Até eu conseguir bugar, beleza? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Comenta, galera. Compartilha. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.